Nesse vídeo eu vou mostrar dois macetes de como você pode fazer isso aqui, soldar fio em chapa de ferro, ou seja, você vai tratar a chapa de ferro de uma forma que ela passe a ser aderente ao estanho, você consegue estanhar a chapa de ferro. Para isso a gente vai precisar fazer duas substâncias, ou seja, você vai fazer um ou outro, os dois servem da mesma forma, eu vou mostrar como é que se fazem os dois. O detalhe é o seguinte, todas as duas substâncias são feitas com ácidos, essa aqui é feita com ácido clorídrico, ácido muriático, que é o cloreto de zinco, e essa aqui é uma substância feita com sulfato de cobre e ácido sulfúrico, ou seja, é solução de bateria. As duas eu comprei no mercado livre, tanto a solução de bateria quanto o ácido clorídrico, você consegue comprar no mercado livre. Outro detalhe é o seguinte, para fazer a substância com ácido clorídrico, a gente vai precisar de zinco, o zinco eu tirei de pilhas. Então você consegue o material de forma fácil, mas fazer a coisa não é muito seguro, ou seja, é um pouco arriscado. Depois que as substâncias estão prontas, aí elas são super estáveis, não tem perigo, você só não pode passar na mão, evidente. Então, se você quer aprender como é que se faz isso, vou ensinar como é que se faz cada uma dessas substâncias, depois vou mostrar como é que se usa para fazer isso daqui, soldar um fio e uma chapa de ferro. Então, se você quer aprender, assiste o vídeo até o final, que é cultura, um dia você vai precisar disso. Então vamos lá, vamos aprender. O cloreto de zinco é o mais fácil de fazer, mas é o que dá o resultado menos melhor, vamos dizer assim. O zinco a gente vai pegar de pilhas, lembrando que em pilha alcalina não tem zinco, então tem que ser aquelas pilhas antigas, aquelas pilhas comuns, sem ser alcalina. Outro detalhe é o seguinte, as pilhas mais caras, Rayovac, Everett, essas pilhas assim, ela tem uma capa de lata aqui em volta. Essas pilhas baratas aqui da China, elas é um plástico que tem. Então vou passar rapidinho aqui para mostrar como é que é feito, você tira o plástico. Vou passar rapidinho para a gente ver como é que é feito aqui para tirar esse zinco daqui. Pronto, está tirado. Agora daqui, a gente ainda aproveita isso aqui, essa massa aqui você deve descartar de forma ecológica, mas antes você aproveita isso aqui. Isso aqui é carbono, é grafite. Isso daqui a gente consegue soldar com isso. Vou fazer um vídeo mostrando como é que se faz solda com esse tipo de coisa aqui. Então é a forma de você conseguir esse tipo de grafite aqui. Você pega um pouco de ácido clorídrico, nota que a cor do ácido clorídrico é amarelo, ele é bem amarelo. Aí você pega um pedaço de zinco. Olha, eu vou botar lá dentro. Olha o que acontece na hora. Começam a sair bolhas de hidrogênio, por isso você não pode botar fogo aqui em cima, senão esse troço pega fogo. A quantidade, para uma quantidade dessa aqui de ácido clorídrico, aqui deve ter mais ou menos 50, 60 ml de ácido, são três pilhas, zinco de três pilhas, você pode botar o zinco meio sujo mesmo, que depois o zinco vai derreter todinho e aí as sujeiras vão ficar boiando, aí você depois decanta. Se possível, faça isso em ambiente aberto. Agora é deixar ele comendo aí, até o zinco sumir todo. E aí você vai perceber como é que vai ficar a cor do ácido clorídrico. Ele aí vai passar a ser cloreto de zinco. Então vamos ver. Olha, o ácido já dissolveu quase o zinco todo. As sujeiras vão ficar suspensas, às vezes cai para o fundo um pouco, então você deixa decantar. Mas o interessante é a cor. Já não é mais amarela, agora é um líquido claro, um líquido transparente, um líquido meio cinzento. Então, aí você vê quando a quantidade de pilhas é suficiente, o líquido em verde e amarelo ele passa a ser cinzento. Quando terminar eu mostro de novo. Pronto, o zinco foi todo comido. Olha como é que fica a cor. O ácido clorídrico que é amarelo fica transparente. Agora a gente pode usar. Vamos lá. Bem, uma das formas de você estanhar o ferro é você pegar, limpar bem a chapa de ferro, onde você quer dar um ponto de solda de estanho. E passar aquele fluxo feito com ácido muriático e zinco, que é o cloreto de zinco. Aí você passa o ácido muriático. Não pode esperar, por exemplo, de um dia para o outro, senão ele enferruja de novo. Então é na hora que você vai fazer a soldagem. Aí você passa e espera secar um pouco. Depois que secar, você vai perceber que aqui ficou um depósito maior de zinco, que é o que vai fazer a aderência do estanho com o ferro. Aí você coloca um pouco disso aqui. Isso aqui é uma solução de breu com álcool. Aí, o breu é que vai fazer a fixação do estanho na chapa. A gente primeiro preparou ela com zinco. E agora está pondo breu, porque o breu é que faz a aderência do estanho em qualquer outro tipo de chapa. Aí passa um pouco desse breu e espera secar um pouquinho. Agora está na hora de pôr o estanho. A gente vai usar um ferro de solda bem fortão, porque a chapa é grossa. Se eu usar um ferro de solda de biquinho fininho, não vai soldar nada. É claro que isso aqui não vai fazer uma solda no ferro. Por exemplo, não posso soldar duas cantoneiras, uma na outra com o estanho. Mas eu estou conseguindo estanhar o ferro. O estanho não pega em ferro, de jeito nenhum. Para isso, a gente preparou a superfície para fazer essa aderência. Agora a gente consegue pegar um pedaço de fio e soldar no ferro. O fio já está estanhado. Agora é só derreter as duas partes. Deixar aderir. Puxar aqui não sai de jeito nenhum. Ou seja, está soldado. O cobre está soldado na chapa de ferro com o estanho. Então, essa é uma das formas de você preparar a chapa de ferro para poder fazer uma solda de estanho. Dar um ponto de estanho aqui nela. Agora vamos ver a outra. Aqui a gente precisa ter um pouco de cuidado, porque a gente vai precisar trabalhar com ácido. Mas é uma coisa que adulto pode mexer com cuidado. Então, para poder fazer isso, a gente vai precisar só de três coisas. Ácido sulfúrico, que é mistura aqui para bateria, água de bateria. A gente compra em loja de bateria. Álcool de posto. Sulfato de cobre. Vende em loja de material agrícola ou vende no mercado livre. Primeiro a gente vai precisar pegar um vidro e colocar 100 gramas de sulfato de cobre. Pronto. Agora, a gente vai pegar 150 ml de água destilada. Esqueci de falar da água destilada. Precisa ser destilada, porque a água da bica tem cloro, ela tem compostos que vão atrapalhar aqui. Ela precisa estar aquecida a 50 graus. Está quentinha. Então, para quê? Para dissolver mais fácil o sulfato de cobre. Então, a gente vai colocar esses 150 ml de água destilada e misturar isso aqui até dissolver. Lembrando que a ordem dos fatores, das coisas que eu vou colocar aqui, ela faz diferença no final do composto. Então, a gente precisa misturar nessa ordem. Agora, aqui no sulfato de cobre, a gente vai colocar 50 ml de álcool. Álcool de posto. Não é álcool 70, não. Ou então, álcool 96. A gente precisa misturar primeiro o álcool aqui, para depois botar o ácido sulfúrico. O ácido sulfúrico, a gente está aqui, 250 ml de ácido sulfúrico ou solução de bateria. Nunca se deve colocar as coisas aqui no ácido. A gente bota o ácido na mistura que já tem água. Se você joga essa daqui aqui, ele joga para fora e pode te queimar. Então, a ordem é essa. A água, sulfato, álcool e, por último, o ácido. Interessante que, por mais misturado que o sulfato estivesse na água, quando a gente coloca o álcool, ele decanta um pó aqui no fundo. Aí, agora, a gente pega 250 ml de ácido sulfúrico e joga aqui dentro. Lembrando que eu estou aqui com a porta da oficina reganhada, a janela aberta atrás. A gente não deve fazer isso em ambiente fechado. Isso aqui sobe muitos gases, é muito perigoso. Agora, a gente vai preparar a chapa com a solução de sulfato de cobre e ácido sulfúrico, como ensinado aí no vídeo. A chapa tem que estar bem limpinha. E a gente bota ela dentro da solução. Um pouco. E tira. Essas partes aqui, malhadas, isso aqui é gordura que eu não limpei direito. Eu devia ter limpado essa bodega toda direito. Mas, o que importa é a gente fazer um ponto. Agora, vamos esperar secar. Percebe o seguinte. O que aconteceu com a chapa? Ficou um cor de cobre. Agora, acho que vai ser fácil soldar, né? Vamos testar. Bom, agora que a chapa já está cobreada, a gente vai fazer o que? Vai botar uma camada de breu. Porque quem faz fixar a solda no cobre, é o breu. Pronto. Agora, a gente pode soldar. E agora, a gente estanha. Essa solda não é ideal para isso. Mas, serve. E depois de estanhado, a gente pode soldar o fio. Ou seja, aderir o fio à chapa de ferro. Ficou bem soldado. Pode puxar aqui, não solta. Então, deve existir outras formas de você fazer, preparar a chapa de ferro para você soldar estanho. Você prender estanho, estanhar. Mas, eu acho que essas duas já são suficientes. Então, é isso daí. Se você gosta desse tipo de vídeo, você me ajuda muito se inscrevendo no canal, compartilhando com os amigos. Um abraço aí para todo mundo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo.